Acho que a primeira coisa, muita gente me perguntou ali o que o WordPress voando tem a ver com segurança e de fato não tem nada a ver, uma coisa não tem nada a ver com a outra, só que como vocês podem perceber a minha apresentação é uma continuação da do Hamilton e toda boa continuação é aquela continuação que surpreende e eu acho que algo que surpreendeu muito foi quando no filme 1 eram apenas peixes e no filme 2 a parada toda estava voando isso surpreendeu todo mundo, todo mundo mesmo, por isso o título meu nome é Samuel, como já falaram, eu sou bacharel em Direito pela Universidade Federal, sou formado em Gastronomia e aí eu resolvi criar vergonha na cara e estou cursando sistemas de informação agora então é isso mesmo, vocês vão ouvir sobre segurança de um cara que sabe cozinhar e sabe fazer contral eu programo já há muito tempo, claro, eu programo desde lá da faculdade de Direito acho que é por isso que vai dar o caso eu vou narrar um caso aqui pra vocês, a gente vai hoje, uma palestra com um pouco de empatia a gente vai se colocar no lugar desse belo rapaz, o Wordpresson ele tem 19 anos, é um torcedor fanático de futebol e ele é super influente na comunidade por que que ele é influente? porque ele que atualiza todo o pessoal em vários jogaços de futebol jogaços mesmo como? ele tem esse belo site, não adianta vocês entrarem, que eu não comprei o domínio, tá? nem vale a pena comprar esse domínio é o futebolenois.com.br tem ali ó, uma caixa punch wordpress, versão 2.5.6 só você saber o wordpress agora tá na versão 4.9 é... usuário senha, né? admin e aquela senha que é bem fácil pra ele lembrar só que também é bem fácil pra todo mundo lembrar ele tem 37 plugins no site ou seja, vocês podem perceber que isso não é bom, tá? não é bom ter 37 plugins no site tu quer manter o nível de plugins limitados a sei lá, 8 no máximo e como a gente tá em clima de copa do mundo, né? acho que eu vou tentar exemplificar o wordpress como se fosse um time de futebol mesmo a gente tem o campo, que é o servidor é ali onde a bola tá rolando o Hamilton nos mostrou muito bem como é que tu consegue proteger bem essa parte, né? tu tem o core do wordpress que é a tua instalação ela é a tua zaga, né? ela que tá ali garantindo a base do teu time segurando ali a retaguarda tu tem plugins como laterais de campo porque o lateral o plugin que ele faz, né? ele é basicamente uma funcionalidade extra que o teu site tem e como um bom lateral ele é super polivalente as vezes ele tá jogando na zaga as vezes ele tá jogando no meio as vezes ele tá jogando no ataque o plugin faz de tudo e claro na frente do site a gente tem o nosso quadrado mágico que é o teu tema o teu template onde vai ter o teu HTML, CSS, JS e ele é que vai meter a bola pro gol, né? ele que tá ali na cara do usuário agora a gente vai tentar usar um pouco de imaginação por isso que é um slide vazio eu quero que vocês imaginem, ó final de semana a cervejinha tá gelando a carne tu tá pronto pra botar a carne no fogo tu tá ligando o teu computador tu vai botar aquele jogaço de futebol com capivariano e barretos da série A3 do Paulista jogaço tu tá super empolgado pra ver o wordpresson tá ali, ó pronto pra lançar o jogo tu bota o teu PC que sempre fica aquele loader maldito, né? quando tu quer ver um jogo de futebol que nunca sai da tela tá aqui imaginado 5 minutos pra começar final da série A3 do Paulista e... Paulo se ferrou teu site foi hackeado eu vi que alguns antes levantaram a mão, né? que já tiveram o site hackeado e... é chato é muito chato teu site hackeado é chato demais começando então agora que a gente apresentou um pouco, né? a história contextualizou aqui basicamente tudo que eu vou falar como é que tu protege o wordpress tu encontra por favor, tire um tire um print tu encontra tudo ali nesse site e tá tudo em checklist é uma lista já de coisas que tu pode ir marcando e pô checklist gente hoje em dia é a principal ferramenta de organização de um ser humano de vanguarda todo mundo que usa checklist pra se organizar tá de parabéns, tá? parabéns tem que usar checklist mesmo começando acho que a coisa mais importante da proteção do teu wordpress são as atualizações por quê? porque o brasileiro eu me incluo nisso o brasileiro é reativo o brasileiro devia ser preventivo isso significa a gente espera a merda acontecer pra daí a gente ir lá e tentar resolver ela em vez da gente se prevenir essa aqui é uma tela que muitos que já trabalham no wordpress ou que já logaram no wordpress conhecem e tudo isso que está marcado em vermelho ali não é besteira aquilo ali é a coisa que tu mais tem que se preocupar na tua instalação tu tem que fazer as atualizações essas bolinhas ali elas não estão ali pra nada sempre que tem uma dessas tu tem que tomar um parar um pouco tomar um pouco de atenção e ir lá atualizar porque as vezes é uma atualização de um patch de segurança e se tu deixa desatualizado daqui a pouco já era tu tá igual o wordpresson ali chorando aqui ó tá igual esse rapaz aí triste cara de bunda né qual que é a prioridade de fazer atualizações? a prioridade é libertadores e mundial por quê? todo time quer ganhar isso é muito alta a prioridade de tu atualizar tu precisa é um must pra se dizer outra coisa muito muito importante é tu instalar plugins e temas confiáveis acho que o pessoal nas palestras antes né? já deram algumas boas dicas de como tu escolhe um plugin e um tema essa aqui é um exemplo olha só que beleza esse plugin versão 1.0 a última atualização dele foi há 7 anos atrás esse tá lá no repositório do wordpress testado até a versão 3 o wordpress na versão 4 indo pra 5 terrível e como que tu acho que eles já falaram mas eu vou repetir porque vale a pena né? como que tu escolhe um plugin decente? aqueles 3 itens ali quantidade de downloads se tem muito download quer dizer que tem muita gente utilizando ele é confiável com certeza vai ter alguma empresa alguma coisa por trás mantendo esse plugin atualizado a data da última atualização se é de um ano atrás mesmo que é aquela super funcionalidade que tu precisa que tu quer dentro do site faz de outra maneira não instala o plugin que não é atualizado há tanto tempo assim e claro se ele tá testado até as últimas versões do wordpress se tu preencher esses 3 requisitos ele ele é um plugin confiável pra tu usar é com os templates é a mesma coisa tu pode pegar o template do repositório do wordpress os templates que entram lá eles são validados é se tu for pra algum desses marketplace tipo team forest e qualquer outro do gênero é procure listar os templates pelos mais vendidos ou com maior classificação esses ali tu pode ter certeza uma empresa que é uma grande empresa que tá por trás e ela mantém a parada atualizada então é uma preocupação a menos que tu tem que ter e outra coisa muito legal é as vezes nesses marketplace tu consegue ir lá e ver como que é o suporte desse pessoal se eles respondem o suporte porque as vezes alguém identifica alguma coisa vai ali no suporte é aberto né comenta e ai sei lá depois de 3 meses algum dev foi lá e respondeu o cara como é que tu quer vender um template se o teu suporte demora 3 meses pra corrigir um problema tu não consegue então é legal tu ir lá dar uma olhada e ver se se o pessoal do tema tá respondendo tá dando suporte pra galera seguindo isso aqui tu vai ter também um template confiável esse aqui tem praticamente a mesma prioridade que fazer as atualizações por isso que tá ali ó a prioridade é conquistar a BI ser BI né do Libertadores e do Mundial instalar um plugin de segurança o que que o plugin de segurança faz pra ti? tudo o plugin de segurança faz muita coisa ele bloqueia muita muita coisa pessoal que não tem o plugin de segurança instalado no site agora eu não vou ficar bravo se vocês puxarem o celular tá? por favor loguem lá e instalem porque isso aqui é muito importante esses três aqui claro tem vários mas esses três aqui eu gosto de recomendar especialmente o primeiro porque o primeiro ele além de te proteger e muitas coisas ele também cria um firewall pra ti que é uma coisa que o Hamilton comentou antes é só de tu instalar ele ele já coloca um firewall é o entendeu de configurar ele quando tu instala tipo muita coisa já vai de pronta mas tu consegue ainda personalizar por exemplo tu quer receder emails toda vez que alguém com a permissão administrador logou no teu site se o site é só teu se alguém mais administrador logou é porque tem algo errado e aí algum ponto recebeu email e tu consegue configurar tudo isso neles super super essencial ter um desses isso aqui é outra coisa pelo nome assim parece ai meu deus que que é isso brute force protection mas é algo bem simples não sei se vocês escutaram isso mas isso foi um robô tentando invadir o site de cada um de vocês de novo e acontece o tempo todo o tempo todo tem robô batendo lá no admin no login tentando descobrir que quebrar a senha de vocês se tu não tem um brute force uma proteção né de ataque de força bruta instalada ele vai ficar tentando e tentando e tentando e tentando até que ele quebra até que ele descobre a senha se tu tem esse instalado ele tentou 3, 5 vezes configurável por ti o ip dele é banido teu site ban o ip dele ele não tem mais acesso a nada que é teu por isso é muito, muito importante e ai claro tem plugins que fazem só isso mas aqueles 3 plugins que eu citei antes eles também já implementam isso aqui pra ti essa aqui também né se alguém aqui usa usuário admin vai bem quietinho puxa o celular aqui de canto e cria um outro usuário com ele loga com esse usuário e deletra o admin é inadmissível ter usuário admin é o primeiro usuário que bote qualquer pessoa tenta logar no teu site é com esse senhas também uma coisa que ninguém se toca é que tu não precisa criar uma senha toda louca tem uns lugares que te pedem ah caractere minúsculo caractere maiúsculo bota acentuação bota número bota sei lá tudo que tu puder ali e ai o cara jamais vai lembrar essa senha a dificuldade de quebrar uma senha ela ta pelo tamanho dela se tu escreve uma frase é muito mais difícil pra um robô quebrar uma frase do que algo de oito caracteres mas que tenha mesclado ali um monte de coisas tipo o espaço é algo que ninguém se da conta também é um caractere se tu escrever uma frase lá minha senha é super segura essa senha é praticamente inquebrada por um bot e claro utilize o a autenticação de duas etapas que é aquela e se alguém tiver tua senha e tentar logar vai sei lá né tu logou no computador da padaria alguém tinha instalado alguma coisa lá e o cara roubou tua senha se tu tem a autenticação em duas etapas instalada quando alguém tenta logar com a senha tu recebe um e-mail pra desbloquear eu não sei se alguém que que ele tem instalado a autenticação em duas etapas não muito bom então é uma oportunidade aqui pra um monte de gente implementar porque tu vai receber um e-mail pra confirmar que é tu mesmo tentando acessar esse site então uma pessoa que tem a tua senha não necessariamente vai conseguir acessar por isso é super importante especialmente no e-mail pessoal coisa pessoal não se aplica só a wordpress o que que a gente tá protegendo com tudo isso? a gente tá protegendo a zaga a gente tá protegendo o nosso cole a gente tá blindando tá blindando o cole do nosso wordpress pros devs né o pessoal que desenvolve tem algumas práticas pra seguir essas são algumas delas não são todas mas acho que são as são as principais tu não modificar os plugins diretamente mesmo que tu tenha aquela sabe aquela necessidade de entrar lá mas é só isso aqui o que que acontece se tu modifica o plugin? tu não pode mais atualizar ele porque se tu atualizar ele tu perde a tua modificação o que que acontece se tu não atualiza ele? já é usar chaiopim isso é outra coisa não modifiquem os temas diretamente criem um tema filho e modifiquem ele porque se tu precisar atualizar o teu tema vai que alguém sei lá descobriu uma brecha lá e os caras não daram atualização se tu tiver um chaiopim tu pode atualizar o teu tema sem problema nenhum sem problema nenhum porque o chaiopim é que vai segurar a barra ali e outra coisa não faz ninguém na programação né o wordpress te dá muita ferramenta te dá muita função pronta tem um codex gigantesco tu pode pesquisar funções e todas elas são testadas né tem uma equipe multidisciplinar uma equipe gigantesca é uma plataforma gigantesca é e o pessoal desenvolve te dá essas funcionalidades pra que tu use né pra que tu não abra ali uma conexão com um banco de dados no meio no meio do header do teu site pra buscar alguma coisa isso é inadmissível e óbvio nunca vale reforçar né manter tudo atualizado e que a gente tá protegendo com isso a gente tá protegendo o nosso quadro na verdade tá protegendo tudo né tá fazendo isso tá protegendo basicamente o teu tema e os clubinhos ali algumas práticas legais de fazer pro pessoal mais hardcore é tu usar ferramentas que foram desenvolvidas para charles e brechas em wordpress contra teu próprio site porque ali tu vai pegar muita coisa muita vulnerabilidade que nem sabia que existia esses são dois exemplos de ferramentas da LPScan é bem legal porque ele lista tudo mesmo tudo que tem brecha e ele já te dá o link de como que tu explora essa brecha com essa informação é algo que tu consegue ir lá e fazer o que? tu protege protege exatamente contra isso utilizar utilizar SSL vai ter uma palestra de coisas né explicando como tu de uma maneira bem fácil de instalar mas esses dois aqui eu não sabia mas o comodo tem também agora um certificado gratuito o Let's Encrypt é um certificado gratuito não custa nada não custa nada só precisa entrar lá e instalar tem lá tutorial de como faz e tal ou tu pede pro teu afiliado ali que mande um pouco de TI ele faz pra ti mas isso é muito, muito importante pro teu certificado outro outra coisa é tu fazer backup o backup ele pode ser feito tanto na tua hospedagem muitas acho que todas elas tem né um serviço de backup já pra ti só que tem plugins pro WordPress que também fazem isso e o mais legal tu pode salvar esses backups no teu Drive por exemplo tu pode salvar esses backups no teu Dropbox um plugin que eu esqueci de colocar aqui é o Updraft é um que eu costumo usar tu consegue programar ele pra por exemplo a cada dois dias faz um backup sobe no meu Drive guarda os dez últimos backups e o resto dele é e ele faz automático então tu tá sempre 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 com o backup atualizadinho acontece alguma coisa ele tem também um modo pra tu recuperar aconteceu alguma coisa tu mexeu em alguma coisa sei lá invadir no teu site tu pode ir nele ali e restaurar o backup automaticamente clica num botão e ele restaura pra ti o WordPress como que tava da última vez que tu fez o backup essa aqui eu coloquei coloquei uma interrogação também até pelo que o Hamilton falou né porque obscuridade nem sempre funciona mas sempre na vida do desenvolvedor as vezes tu pega e projeta e tu não pode atualizar porque se tu atualiza quebra tudo o escopo do projeto era outro não tem dinheiro pra refazer tu taca aquela batata quente na mão o que que tu vai fazer? tu não pode atualizar? tu pode esconder a versão do WordPress pelo menos os caras não sabem que tu tá nessa versão e claro eles não vão saber as falhas né porque como o WordPress é uma plataforma muito usada as falhas são bem divulgadas por isso que também tem atualizações tão recorrentes e são tão importantes serem feitas tu pode claro proteger esse arquivo aqui pra quem não manja muito de programação ele que contém as entradas do banco de dados ali que tá usuário e senha do banco de dados e o banco de dados é onde praticamente toda a informação tá guardada então esse cara é muito muito importante te proteger tu pode aqui tem dois exemplos claro tu pode bloquear o acesso dele as configurações do servidor coloca um comando lá na configuração e deu esse arquivo fica inacessível ou tu consegue e até a ferramenta que o Funchal vai mostrar na class depois ela é tão legal que ela já faz isso pra ti automaticamente ela move o wp-config pra fora da raiz ou seja ninguém que tem acesso ao teu domínio consegue acessar esse arquivo e aí sempre tem aquela né segurança não ô eu faço amanhã amanhã não vai acontecer comigo e aí tu fica com essa cara de bunda quando acontece em vez de tá aí ó uma paz bonita se eu posso deixar vocês aqui a apresentação não não é tão tão longa mas se eu posso deixar vocês com duas coisas essenciais são atualizações façam elas estão ali por um motivo e instalar um plugin de segurança fazendo essas duas tu já tá tu nem precisa manjar de programação simplesmente entra no teu wordpress vai lá nos plugins procura um desses instala ele e tu já pode pelo menos respirar um pouco mais aliviado que o teu wordpress tá tá mais seguro quanto a taxis e aos devs claro né siga o codex tem tudo lá é pra quem quiser conversar depois um pouco mais sobre segurança sobre futebol ou sobre a vida o universo e tudo mais eu vou botar eles na saída valeu